E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi postar esse vídeo Tem um programa chamado Sisteminha Desenvolvido pelo professor Luiz Guilherme da Embrapa E eu resolvi aderir ao programa Esse programa tem como ponto central Para a construção de um tanque Para a criação de peixes No caso eu tenho essa cisterna aqui de 16 mil litros Tenho mais uma outra cisterna ali com capacidade para 8 mil litros E aqui é o local onde eu vou construir o tanque Para a criação dos peixes Eu já carreguei a areia Já peneirei Já está ali na frente A areia peneirada Vou ter que tirar essa antena parabólica daqui Porque ela está justamente no local Aqui atrás é um galinheiro que eu tenho Que também faz parte do sisteminha A criação de galinhas, de codorna Ele está um pouco abandonado Porque faz tempo que eu não crio mais nada aí Mas eu vou dar uma arrumada no local Certo? Aqui é o meu galinheiro Tem 5 por 5 Mais ou menos O tamanho dele Certo? Esse aqui é o outro reservatório que eu tenho Capacidade de 8 mil litros d'água Certo? A linha pequena aqui Que eu criava uns pátinos E ali era o tanque deles Tomar banho Então eu vou reativar tudo isso Com a criação do peixe Aqui no quintal Eu já tenho as codorna Em nenhum outro local Eu já tenho uma boa quantidade de codorna Já tenho uma boa quantidade de pintinhos também E a chocadeira está com 120 ovos Logo logo vai estar nascendo Bastante pintinho Certo? Com a implantação desse sistema Tem uma programação de plantio também De algumas culturas E dentro das culturas Eu quero estar inserindo o morango A partir de um canteiro econômico E da irrigação por capilaridade Então assim Eu creio que isso vai Facilitar bastante minha vida Aqui na roça Criação de aves Criação de pequenos animais A criação do peixe E Vamos ver como é que vai ficar A construção desse tanque O cimento já está comprado Esperar o material chegar Para mim Dar o início Já tenho toda a ferragem comprada Que eu vou utilizar Já está aqui E Após A construção das primeiras placas E do piso aqui do tanque Eu faço um novo vídeo Para estar aí Apresentando para vocês Obrigado Espero que vocês curtem Tem muitos vídeos aí Sobre o sisteminha Que vocês podem Quem não conhece Ainda está se informando E deixe seu comentário Se Tiver uma opinião aí Para a gente estar acrescentando Ao sisteminha Pode deixar aí nos comentários Que Toda ajuda É muito útil Obrigado a todos E até o próximo vídeo Obrigado a todos